Oiê, miga sua louca! Você tá preparada pra esse vídeo? Porque tá babadeiro, tá sensacional e eu tô contando com vocês, hein? É um tour completo, atualizado pela Fashion Makeup mas só das novidades. Tudo que chegou de novo eu vou mostrar pra vocês e a gente vai pirar muito juntas, na boa. Tem muita coisa legal, não tem mãe? Tem. Então vocês tratem de deixar seu like porque eu tô merecendo, eu tô de olho em tudo que vocês me pedem. Se inscreve aqui embaixo e compartilha com todo mundo. E já quero adiantar que temos cupom de desconto aqui na Fashion Makeup pra vocês pagarem preço de atacado em todos os itens da loja mas o nosso cupom renovou e agora você não precisa ficar atualizando ele mês a mês, tá? É só dar um print que ele é pra vida toda e você traz aqui no seu celular, passa no caixa que o pessoal já vai dar o preço de atacado nas suas comprinhas, miga. Vou deixar o link aqui embaixo e também aqui pra vocês darem o print, tá bom? Então partiu! Olha só gente, então vou começar aqui pelas paletas tem muita paleta de novidade. Ó, aqui tem da Louis Ansi tem também da Queen que eu já mostrei pra vocês tem paleta de glitter inclusive essa da Louis Ansi que é poderosíssima mas já sabe que vídeo completinho no canal tem só de paletas vou deixar o link aqui em cima pra vocês correrem lá. E agora eu vou focar nas novidades que eu estou pirando. A New Face é uma marca nova que acabou de chegar na região da 25 de março, né? Tem essa paleta de 16 cores, olha aqui vem com amarelo, vem com laranja, vem tons bem diferentões essa tem marsala também e a mistura entre tons opacos e cintilantes, tá? E com o nosso cupom de desconto olha só isso vai ficar por R$12,80 Aqui da New Face também tem essa paleta de 18 cores poderosíssima, sério eu estou chocada com ela vocês não estão ligados? Essa foi a que eu usei inclusive pra fazer vídeo, mini vídeo pra vocês e ela é muito pigmentada vem 18 tons e tá saindo por R$15,10 com o nosso cupom Paleta da Jasmine temos também, sim senhor olha só isso é muito colorida tem azul, verde, laranja tem aqui também um pink nossa, eles são muito acesos tá saindo por R$6,40 com o nosso cupom gente do céu eu já estou pirando nela que é muito coloridona vocês já testaram? tô doida pra saber e aí tem essa que são tons mais neons e aqui pra trás tem essa outra opção que é mais candy color assim, sabe? tem também alguns tons neon mas muito candy color achei diferentão olha só da New Face tem também sombra baked são várias opções de cores gente, tem um brilho essa sombra é muito, muito maravilhosa brilha demais porque baked, né? assado então tem mais partículas de brilho mesmo tá saindo por R$8,70 com o nosso cupom gente, pra mim é muito novidade da SP Colors olha só isso se chama Natural Daily e aí é uma paleta de sombras que vem com seis tons são quatro tons maiores e dois menores tá vendo? aí tem uma muito colorida tô doida pra testar eu piro na boa aí tá saindo por R$8,20 cada uma com o nosso cupom olha essa paleta Brasil quem consegue lidar se chama Magic Happens tá vendo? ela é muito colorida ai, eu tô no chão na boa ela é muito perfeita olha esse tom aqui não é muito linda tá saindo por R$9,30 com o nosso cupom de desconto é da SP Colors olha isso da SP Colors também lançou várias paletas tão fofinhas se chama Best Friend aí aqui é um gatinho mas tem também a de cachorro e olha como ela é por dentro gente, olha esse glitter não, eu não tô sabendo lidar muito perfeita gente, SP Colors tá lacrando na boa parece uma paleta gringa importada só que é super em conta olha só isso com o nosso cupom de desconto vai ficar por R$19,30 achei super acessível, né? e olha só essa paleta perfeita também e gente desdoguinho ai, eu amei na boa essas já são tons mais nudes a outra era mais colorida continuando em paleta de sombra olha essa que poder da Louis Zancy se chama Splendid nossa, que nome chique gostei e aí vem aqui com dois glitters que são glitters prensados tem também as sombras cintilantes bem poderosa ela, né? e tá saindo, olha por R$10,50 com o nosso cupom amei paleta da My Life também olha isso gente, ela é muito legal porque vem com seis sombras dois iluminadores e um blush tá vendo? os iluminadores são esses maiores e o grandão do meio é o blush tá saindo por R$11,50 o preço também tá bem incrível e a My Life é uma marca nova que tá chegando agora na região da 25 de março mas já chegou com tudo com muito produto babado gente, olha só essa paletinha também da Louis Zancy super fofa, né? se chama Lady e aí tem tons bem diferentes tem verde, amarelo lilás, rosa tá vendo? e ela vai sair com o nosso cupom por R$5,90 tem várias versões e essa que eu tô mostrando pra vocês é a C olha gente paleta da Jasmine essa se chama Inove inclusive a Jasmine tá com vários lançamentos tanto de sombra quanto outros produtos inclusive pra pele, tá? e olha só o valor R$12,99 com o nosso cupom então, miga já sabe se vocês quiserem ver tudo de paleta que tem aqui na Fashion corre porque o link tá aqui em cima e miga tá super completo olha só de base lançamento tem essa da New Face que sério chocada olha a embalagem dela é muito poderosa e tem uma cobertura bem babadeira ela é oil free tá? não testada em animais a marca é cruelty free foi o que eu mais gostei tem vários tons também pra gente escolher é uma base que eu gostei bastante, tá? tá saindo, olha por R$8,70 com o nosso cupom olha isso SP Colors para que eu não me aguento na boa olha esse lançamento de base só quero dizer cruelty free adoro quando as marcas investem nisso tá falando que é uma base de efeito natural e mate tem vários tons e olha o preço R$6,90 com o nosso cupom tô pirando olha tô mostrando realmente só os lançamentos pra vocês então se quiserem ver a parte todinha de bases aqui na fashion tem um vídeo só disso vou deixar o link pra vocês subirem a tela corre lá que tá bem completo de novidade de batom olha só esse da Max Love gente a novidade é o seguinte a Max Love já tinha batom 24 horas mas eles reformularam mudaram as embalagens tá muito gracinha inclusive a cor 34 eu não paro mais de usar e olha o valor R$7,70 com o nosso cupom a Face Beautiful lançou lip tint eu não tô sabendo lidar muito gracinha a embalagem olha isso tem uma boquinha tá vendo e são dois tons diferentes com o nosso cupom vai ficar por R$4,60 e também da Face Beautiful só que agora esse lip tint ele é gel tá então ele é bem diferentão são três tons diferentes e tá saindo por R$7,80 com o nosso cupom já amei aí temos o que? da New Face também lip tint né amiga? são quatro tons diferentes olha essa embalagem é toda fosca eu achei muito maravilhosa tá saindo por R$7,35 com o nosso cupom aí tem lip tint também da DeliDeli gente chegou tanto lip tint vocês não estão ligadas a parte de batom vai ser praticamente lip tint juro e esse daqui tá saindo por R$5,20 olha essa embalagem de frutinhas não me aguento tropic tint da Ruby Rose também já chegou com tudo aqui na região são quatro tons diferentes olha como tá mostrando ali na caixa a embalagem é muito fofa né? toda tropical mesmo e tá saindo por R$6,50 com o nosso cupom cara daqui já chegou isso lip evolution ai não é um lip volumoso ele tem ácido hialurônico e aí ele promete dar uma aumentadinha assim nos lábios sabe? adoro tá saindo por R$6,80 da Max Love chocada queria dizer que é melhor vocês correrem porque olha isso esse produto da New Face já mostrei várias vezes pra vocês em stories mas acredito que eu ainda não tinha mostrado em vídeo no canal ele é um lip oil ou seja é um cuidado pros lábios ele vai hidratar super mas a cor que vocês estão vendo aqui não é a mesma cor que fica nos lábios tá? ele fica um rosa muito poderoso como se fosse lip tint tem a mesma durabilidade de um lip tint mas tá cuidando do lábio não fica ressecado sabe? e olha só o valor R$5,60 amiga para, para, para você já deixou o seu like nesse vídeo? acho bom mesmo aproveita e me segue também no Instagram que é arroba gabilealblog tô mostrando assim toda semana as novidades que tem aqui na fashion pra vocês nos stories então mereço demais de ter vocês lá também e não esquece tem prêmio de interação pras mais gajadas que estão deixando o like em todas as fotos e mini vídeos lá no meu perfil tá bom? espero lá parte de olhos temos aqui também máscara de cílios delineador lápis de olho já mostrei um vídeo super completo aqui no canal então é só subir a tela que o link tá aqui tá? e olha só tem máscara da Miss Larry tem da Luduriana tem da Luizance também aqui pra baixo Bela Femme tem também da Ruby Rose né? que é a trópica todo mundo fala Uni Makeup mas eu vou focar agora nas novidades que tem por aqui combinado? olha só essa máscara da New Face ela é 2 em 1 toda douradona Brasil não sei lidar com essas embalagens tá saindo por 8 reais e 15 centavos bem babadeira e aí aqui pro lado tem outra novidade que é a My Life a marca também acabou de chegar na região da 25 de março tá lacrando e tá saindo por 6 reais e 50 centavos essa é uma máscara 2 em 1 olha isso olha só aqui da City Girl gente tem também o Double Eyes vem com uma máscara de cílios embaixo e em cima é uma sombra sério muito maravilhosa eles pensam em praticidade o tempo inteiro e olha só o valor 6 reais e 50 centavos tem várias cores aí tem a caneta delineadora da New Face que é poderosíssima combina inclusive com a máscara é tipo um combo você já leva a máscara de cílios e leva a caneta delineadora junto tá saindo por 7 reais e 90 centavos e ela é muito boa viu super pigmentada e aí aqui pro lado da Uni Makeup acabou de chegar a máscara de cílios olha essa embalagem fala sério vê se eu me aguento não tem nem como não é muito perfeita e cada uma tem uma função uma pra alongar outra pra dar volume enfim tá saindo por 5 reais e 60 centavos e aí encontrei este também produto da Uni Makeup que ele é uma máscara de cílios e também caneta delineadora dois em um único produto dois itens tá saindo por 6 de 85 com o nosso cupom olha só gente tô aqui com os corretivos veganos da Max Love tem vários tons também gostei que a marca tá investindo nisso aliás várias marcas tão investindo nisso né tá saindo por 5 reais e 60 centavos mega acessível corretivo líquido esse daqui é da New Face olha a embalagem gente sério eles arrasam demais nos designs dá vontade de levar tudo e tá saindo por 7 reais e 90 centavos já adianto que tem uma super cobertura corretivo da SP Color também é novidade a embalagem toda holográfica tá saindo por 6 reais e 30 centavos tô doida pra testar vocês não tão ligados essa embalagem tá um máximo olha isso corretivo ainda mais amarelinho nossa vai dar super pra esconder olheira gente agora quem vai mostrar é o Igor não sou eu vai lá Igor Oi gente tudo bem vocês já me conhecem aqui do Instagram da Fashion deixa eu mostrar pra vocês novidade pra vocês tá que é o pó facial mineral da Uni tá eles são 3 cores tá deixa eu mostrar aqui assim pra vocês tem essa primeira cor aqui depois eu tenho essa segunda cor e tenho também a terceira cor tá bom e também outra novidade é o pó skin da Jasmine tá que são em 3 cores também olha só esse da Fenza também é novidade acabou de chegar olha que bonitinha a embalagem toda a cor de rosa é um pó compacto micronizado ou seja ele é bem fininho tá são 4 tons diferentes e tá saindo por 4 reais e 15 com o nosso cupom e aí da New Face também novidade temos o que? o HD não é mesmo? esse daqui é translúcido a embalagem é bem compacta eu amei porque é prático pra carregar não é necessário né e olha o preço 8 reais e 70 centavos pra quem tá procurando pincel miga já adianto que tem vídeo completo também no canal vocês corram tá que o link tá aqui em cima lá eu mostro detalhadamente preço por preço pincel individual pincel de kit tem tudo quanto é tipo de pincel pra gente pirar juntinha ó se você tá procurando Bruna Tavares já fiz um tour super completo também mostrando todos os itens que tem na Fashion da Bruna tá então vocês corram porque o link tá aqui eu sei que eu tô falando isso pra vocês mas é que aí eu mostro detalhadamente e vocês podem ver sessão por sessão a que vocês mais desejarem tem as bases tem também iluminadores tem pó facial e a novidade da vez que é o que? nada mais nada menos do que corretivo de Dona Bruna né e a gente não resiste tá saindo por R$28,99 com o nosso cupom e olha isso gente tem muitos tons a Bruna sempre lacra e aqui na Fashion vocês ainda tem os testers então dá pra provar seu tom antes de levar pra casa ai a embalagem tá muito gracinha o corretivo é tão grande que dá pra até ser usado como base inclusive a Bruna indica temos um estande enorme aqui ó só de boot com base com rímel com tudo quanto é tipo de batom também pra gente pirar muito e a Vult lançou olha só isso 12 horas de duração eu achei bem lacre porque de um lado é a cor tá vendo é tipo lip tint e do outro lado é tipo um uma coisinha pra hidratar os lábios ai tá saindo por R$23,99 com o nosso cupom e esse daqui é o Lipzom tá vendo hidratação e brilho é um gloss lapial que tem ácido hialurônico vai tratando tá saindo por R$22,20 e pro lado tem também esse batom Lip que ele é bem diferente ele parece um como eu posso explicar tipo um lápis de escola gente só que é um batom achei muito prático tá saindo por R$17,36 aí a gente já conhece as máscaras unitárias né mas a Face Beauty lançou essa daqui que é um gel de limpeza de carvão e aí tá falando que tem ação purificante que elimina toxinas e reduz a oleosidade tá saindo por R$1,50 com o nosso cupom aí aqui pro lado tem também essa novidade da Fenza que é um Serum Mask Oil Free hidratante nutritiva e contém extratos naturais tá saindo também por R$1,50 com o nosso cupom e esta outra também novidade da Fenza que é de ácido hialurônico promete hidratação imediata uniformiza e firma a pele mesmo valor tá amiga aí a Face Beautiful resolveu lacrar e lançou além das máscaras assim de dose única essas máscaras de tubo que dá pra usar muito e compartilhar com toda a família né tá saindo cada uma por R$7,80 tem a de pepino tem a gold e tem também a black tá vendo aqui olhando as novidades né e olha o que eu encontrei é da Miss Larry amiga como assim é uma de estringente carvão ativado não sabia que eles estavam com esses produtos pra pele tô doidinha pra testar tá saindo por R$8,45 com o nosso cupom aqui pro lado também tem cuidado facial novidade da Face Beautiful que tá saindo por R$7,20 essa daqui é uma de estringente tem a de estringente também novidade da Frinza esse é de carvão ativado e tá saindo por R$7,90 com o nosso cupom olha só água micelar aqui essa daqui é a novidade da New Face né e ela tá saindo por R$10,99 e aqui pro lado tem essa que tá saindo por R$7,15 que eu ainda não conheço olha que legal é da Jasmine gente que lacrador amei temos serums novidades esse daqui é da Face Beautiful é vegano tá detox tá falando que tem esferas de vitamina Aê ele promete renovar células e produz as novas fibras de colágeno na pele amei 100% vegano amiga tá saindo por R$12,80 e aí aqui pro lado também tem algumas unidades só porque tá fazendo maior sucesso tanto o este quanto o este da Dele Dele Makeup que é um serum primer blur aí tá falando que ele também tem microsferas de vitamina vitamina E colágeno e ácido hialurônico tá saindo por R$7,50 com o nosso cupom aí olha da Dele Dele tem esse de carvão ativado é um demaquilante detox promete limpar suavizar demaquilar e tá saindo por R$8,50 com o nosso cupom o preço tá muito bom né gente então é isso espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje eu quero saber assim qual foi o item que você mais gostou eu sei qual, qual, qual o negócio da Bruna Cavalho nossa eu amei também mas tem essa paleta aqui olha da SP Colors também tá muito linda eu tô na dúvida eu não sei eu acho muito difícil essas perguntas eu faço e eu acho maldade porque eu nunca sei responder tem que essa de gatinho né tem de gatinho e de cachorro ainda mãe enfim deixa aqui embaixo pra mim tá bom o único item quero ver e é isso te espero no próximo um mil beijos tchau